Meu nome é Maria do Rosário, eu sou professora, deputada federal e fui ministra da Presidenta Dilma nos Direitos Humanos. E vi uma mulher de luta e de luz, uma mulher que abraça o Brasil com o seu trabalho, com a sua dedicação, uma mulher que é a mesma jovem, no seu coração, que lutou contra a ditadura, hoje lutando contra a miséria, lutando contra o analfabetismo, lutando para que as pessoas tenham saúde e dignidade. Eu me orgulho da Presidenta Dilma, me orgulho dela como mulher, me orgulho dela como mãe, como avó que ela é, e me orgulho principalmente como a mulher que abriu os espaços para as mulheres no mundo da política do Brasil, carregando a jornada inteira das mulheres que sempre lutaram, de todas as que nos antecederam. Dilma abriu as portas, abriu seu coração, fez um Brasil melhor. Eu sou Dilma!